Nothing more for you Eu continuo aqui, agora aqui na Musiva Hoje praiou na Musiva com Matheus e Cauã E grandes atrações Eu estou aqui ao lado da minha amiga Jaqueline Que é responsável pela ditada de produções E está também ajudando esse evento aqui na Musiva Porque são duas empresas diferentes, né? Tem gente que não sabe disso, né Jaqueline? Isso mesmo Boa noite, João Boa noite É isso mesmo Musiva e Estado Produções são empresas distintas, né? Do mesmo dono, mas empresas diferentes E eu sou da Estado Produções Mas esse evento, praiou, que está lindíssimo, inclusive É uma realização Musiva e Estado Produções Então aqui estou eu hoje Você vê como que Cuiabá é uma cidade que agrega tudo, né? Hoje tem pra mim dois eventos No mesmo horário Praticamente com as mesmas atrações E eu acho que todo mundo se deu bem Lotado aqui, lotou lá Eu acho que é isso, né? Apesar de que não era o que ninguém queria, né Jaque? Mas eu acho que o Jaque aconteceu E está bombando aqui Está lindo aqui o praio Está lindo Bom, não posso dizer por lá Mas por aqui a casa está cheia A festa está linda, maravilhosa Está dentro das nossas expectativas Na verdade, além das nossas expectativas Um evento, uma label maravilhosa Que está rodando o país todo Chega em Cuiabá com essa força toda Mais três horas de show Daqui a pouco com o Matheus e Cauã Já tivemos grupo todos querendo também Os meninos regional aqui no pagode Que arrasam Vamos ver Matheus e Cauã Atração nacional também Com o eletrônico Vindo com a DJ Samara Que ela é impecável Uma DJ de grandes festivais A gente está muito feliz Graças a Deus Mais um evento de muito sucesso E a Ditado Produções E também a Musiva não para Fala das atrações que vão vir até o final do ano Fala o final do ano Está bem aí, Jaque Nós já estamos na metade de outubro Em novembro, de dezembro acabou o ano Fala das atrações que estão vindo Pela Ditado e pela Musiva É isso mesmo Bom, Musiva tem muito evento A gente está com o Diego Vitorugo Tem o Agum Tem o Matuê Tem o Guilherme Santiago E o Jean e o Giovanni também Um evento estourado Um evento do Batatinha Um evento do Batatinha Com o Papai Elson Está um evento maravilhoso também E da parte da Ditado Produções Nós temos agora Estãozinho Charoró Em Tagará da Serra Dia 9 de novembro Um show maravilhoso também E aqui para a nossa capital No Pelo Dia 23 de novembro Uma lembrão incrível também Um evento no 360 Maravilhoso O Guilherme Maria Cili Rodolfo João Bosque Vinícius Vega Alexandre Uma galera de peso Com certeza vai somar muito E vamos entregar mais um evento Top para Cuiabá No Pelo Dia 26 de novembro 23 de novembro 23 de novembro 23 de novembro No Pelo Lá na Univag E aqui também vai ter o som internacional Que é o Cassino Flashback É, isso mesmo Aqui na Musiva Aqui também A Musiva não está brincando não Chegou aqui é coisa boa Pode comprar e vir Com certeza vai dar muito boa Eu continuo aqui na Musiva Olha aqui Vocês estão achando essa festa Praiou aí Um evento da Musiva Aditado, produção Meu amigo Nelson É um evento diferenciado Com o Matheus e o Cauã E várias atrações Maravilhoso Muito bom Está gostando? Demais E você, Cátia O que está achando do evento? Nossa, muito divertido, hein Indico para todo mundo É isso aí Eu continuo aqui Praiou na Musiva Está gostando do Praiou? Praiou Gostando Está maravilhoso Você, Cátia de Goiânia Está gostando do show aí? Está gostando do evento? Eu estou aqui Desde as quatro da tarde O Joãozinho Deve estar em outros eventos Por aí Que chega sempre, né Esbelto Só na hora certa Desde as quatro da tarde Eu estou aqui já É isso aí O grande 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 Estou entrevistando Marcando presença aqui no Praiou Ele é de Tô Grande da Serra Para você Eu continuo aqui na Musiva Então é um salão que te produziu É um salão maravilhoso E que você quer indicar para as pessoas, né Sim, é um espaço novo Lá é um salão de estética avançada Espaço de beleza Está muito legal A estrutura Tem massagem na cadeira Na hora de lavar o cabelo Na hora de fazer a unha Você coloca os pés Fica ali se maravilhando Com uma massagem deliciosa Muito incrível Vamos lá conhecer É Cristiano Guilherme Qual que é o endereço? Fica no Planalto E a Catiuane? Trabalha lá Fica na Avenida dos Trabalhadores, gente Planalto, número 331 E você vai estar lá Vou estar lá para atender vocês Mulheres, cabelo, ó Maravilhosa Como que é o nome de lá? Cristiano Guilherme Cristiano Guilherme Atende as mulheres mais lindas de Mato Grosso Lá no Planalto E eu continuo aqui na Musiva Praiou Para você Nothing more for you